Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Power Up, levante-se para um desafio de habilidade, este é um joguinho novo, gratuito para os celulares e neste vídeo vou estar trazendo para vocês um pouquinho da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar certo, mas antes galera, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder os novos vídeos e também não se esqueçam de deixar um like neste vídeo que é muito importante para mim, então por favor, não se esqueçam do like, tá certo, você me ajuda bastante, taca o dedo no like aí e vambora. Bom, Power Up, né, tem esse nome composto, ele é um jogo gratuito para celulares, link vai estar na descrição caso vocês tenham interesse de baixar, ele lançou hoje no dia 2 de dezembro de 2021, né, então, joguinho bem legal, tá, ele é um joguinho de habilidades onde a gente tem que defender com esses super heróis, né, a gente tem os super heróis aqui, vou clicar aqui, ó, e aí a gente consegue ver aqui os 4 heróis que tem atualmente no game, né, não vai ser o nome real, mas aqui, ó, Meshaman, que é o Homem de Ferro, né, tem aqui o Super Soldado, que é o Capitão América, tem aqui o Batman também e o Superman, que não são esses nomes, né, que não pode, né, direitos autorais, e aí, para quem fez a pré-venda, pré-inscrição, ó, ganha o Gunmetal, né, ganha essa, tem essa, essa skin aqui, tá, e aí vamos lá, qual é o nosso objetivo? Defender o avião, simples, acabou, é isso, a gente não pode deixar com que nada toque no nosso avião, né, a vida do nosso avião fica, ó, já deixei tocar, né, a vida do nosso avião fica ali em cima, na esquerda, né, é a barrinha vermelha, E aí a barrinha amarela é o Power Up, né, vai carregando com o tempo, e aí quando a barrinha se encher, ele vai utilizar a habilidade dele, ó, ele vai atirar para poder, para poder fazer uma limpa, né, isso é muito bom, e aí vai te ajudar a fazer com que não toque no seu avião, ó, peguei ali o negócio para eu ficar gigante, e aí tem os Power Ups espalhados pelo mapa, tá, e aí os heróis tem habilidades diferentes, tá, Eu joguei com o Capitão América, e aí ele jogava o escudo lá para frente, né, e tampava tudo que impedisse, ó, impedisse tudo, impedia tudo, né, Impedia tudo que chegasse próximo, ó, e esse aqui, ó, o Homem de Ferro com uma skinzinha bem legal, ele começa a atirar para poder repelir todos os ataques, Ah, droga, liguei para o lado, ó, aí você tenta defender o máximo possível, né, e o teu objetivo é chegar o mais longe possível, tá, A pontuação é aquele negócio que tá, aquele número ali que tá subindo, né, 600 e pouco, babado de 700 agora, ó, Peguei vida, opa, veio vida extra, vou conseguir chegar ainda mais longe, tá, e aí eu, é, jogando com a internet ligada, tá, Vai aparecer anúncio toda vez que terminar a partida, ou no menu, tá, então, caso vocês não queiram propaganda dentro do game, Desativem a internet, tá, e aí lá no menu tem, ó, peguei mais tempo aqui, ó, para poder deixar mais lento as coisas, E aí tem esses power-ups, né, espalhados pelo mapa, que vai aparecer de tempo em tempo, de forma aleatória, Para você pegar, te ajudar no benefício, ó, uuuuh, olha, eu acho que o avião tá atirando junto comigo, Acho que eu prefiro o Capitão América, hein, do que aqui para poder atirar nas coisas, ai, E aí se tu jogar para cima, o negócio volta, né, então tenta jogar para o lado, ó, vou pegar aquele negócio ali, não sei o que que é, Ah, eu fico gigante, beleza, para impedir melhor, ó, boa, 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 Ó, e o gráfico é bem legal, tá, o jogo é levezinho, tá, pesa 200 MB, então, tranquilão, dá para você baixar, aproveitar, Dá para gastar um tempinho aí, bem legal, bem nice, joguinho gratuito, tá, link na descrição novamente, lembrando aí, ó, Vamos deixar tudo muito lento, Ahn, e aí também tem missões, né, para poder concluir, ganhar ouro, ganhar a moedinha, para poder comprar os outros personagens, Já vou mostrar já, ó, deixa a gente morrer aqui, ó, morri, não vou querer assistir o Revive, e aí a gente vai voltar para o menu, ó, Minha pontuação foi essa, 1400, recompensa, ganhei 239 de moedas, né, o novo recorde meu, né, vamos voltar aqui para a base, ó, Multiplicação de pontos, dá para a gente fazer uns upgrades, ó, vamos upar também, tá, tem como você upar seus personagens, ó, Ali embaixo, a gente, como podemos ver, tem um negócio de upar, né, a vida do avião, a defesa e ouro também, para ganhar multiplicadores, tá, E aí tem esses heróis, e aí aqui, na direitinha, tem as missões, né, para a gente poder completar, ó, Tem uns desafios extras, tem uns objetivos fora de game, né, além de você ter que defender e chegar mais longe possível, Você tem essas missõezinhas aqui, ó, vamos completar as missões, ó, Jogue com o mexamento 3 vezes, habilidade 5 vezes, vamos clicar aqui e coletar tudo, ó, E agora tem outro, ó, jogue com o super soldado 3 vezes, já joguei uma vez, encontre o segmento de bônus 3 vezes, Não encontrei nenhuma, tá certo, e aí aqui é o diário, né, e as realizações vai vir em breve, tá, Lembrando mais uma vez, o jogo lançou hoje no dia 2 de dezembro, então joguei um novo gratuito, tá, muito divertido, Então vamos fazer um upgrade aqui, eu tenho 824, deixa eu ver se dá para comprar um herói, Não dá, e tá trancado, não sei se a gente consegue comprar agora ou se a gente precisava avançar muito mais, né, Tem que fazer um upgrade, ó, tem as configurações, tem muita linguagem, tá, o jogo tem muita linguagem aqui, ó, Vocês escolhem a que você quiser, tem em português, isso é muito bom, tá, joguei um leve, E é gratuito, só um minuto, já volto. O carro do ovo estava passando na rua, estava atrapalhando o som, vamos lá, vamos continuando aqui, ó, E aí tem o pacote iniciante ali, caso vocês queiram comprar com o dinheiro de verdade, tá, Vocês fiquem a seu critério, são 5 dólares, né, acredito que seja isso, e aí vocês compram se vocês quiserem, tá, E aí tem aqui, né, as missões, já mostrei, vamos fazer uns upgradezinhos aqui, ó, Eu tenho 824 moedas, vamos fazer um upgrade na vida, um em cada aqui pelo menos, na moeda, na moeda, na moeda, Vai me render bem mais, né, então vou botar isso aqui, e aí vamos lá, vamos dar play aqui, ó, no modo de nível, tá, Novamente. Nossa, que, veio por trás, nossa, tá vindo por baixo. Completei o nível 1, vambora. Esse aqui por nível, né, então a gente vai passando de fase, tá, esse é o outro modo, eu cliquei sem querer ali, vambora. Ó, eu tenho que tentar defender, vou fazer um círculo assim, ó, vamos ver se vai servir. Sai, 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 concluiu o nível 2? Nível 2 concluído, vambora. E aí tem esse objetivo também, tá, tem aquele lá, modo infinito, tá, e tem esse modo aqui também por nível, tá, Então vocês escolhem aí qual vocês querem se divertir, ó, isso aqui dá umas recompensas bem legais, E esse aqui vai mostrar uma progressão mais, ai, droga, mais clara, né. Vamos completar aqui o 3 e aí eu vou escolher o Capitão América pra gente ver o poder dele, né, Pra vocês terem uma moçãozinha, ai, sai, 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 vou fazer assim, ó. E aí você controla o boneco com o teu dedo, tá, gente, você clica na tela e aí vai mexendo, ó, boa, boa, boa. Completei a fase 3. Deu uma atravadinha. E aí, concluí a fase 3, né Agora vamos voltar aqui pra base Não, não quero continuar, não Vamos aumentar a moeda novamente E aí agora eu vou escolher o Capitão América, né Heróis, Capitão América, né Tem a skin aqui, ó, que vai vir em breve, tá E eu não tenho nenhuma, vamos selecioná-lo E vamos em modo de nível, vamos continuar, né E bem legal, ó, que a gente volta da onde a gente parou, né Estamos de 3 pra 4 Vamos lá, vamos concluir a fase aqui, ó Ele tem asa, hein, gente O outro lá também vai voar Pô, joguinho bem divertido, bem nice Ai, droga, eu joguei o negócio pra cima do... Não vai dar tempo nem de carregar o poder Aí, ó, esse era o escudo, ó, que eu falei Eu achei melhor, né E aí ele lança pra frente, ó Concluímos a fase 4 Vamos lá, vamos concluir a fase 3, no meu caso Vamos pra fase 4 Quarta fase Fazer aqui, ó, sai de perto do avião A gente tem que proteger o avião, né E... Ai! Nossa, esse veio longe, hein Caraca, ó, calma aí Fazer assim, ó, de ladinho Olha lá, ele jogou o escudo Eu tinha marcado o dedo já, eu achei que não ia vir mais nada Duas vezes! Ah, não deu tempo de pegar Concluímos a fase 5 Fase 4, no caso E aí, ó, missões aqui Agora eu posso completar, completar a missão Vem a recompensa, ó Vamos coletar 100, 100 Vou completar mais um... Ai, completei Alegar Show de bola Ô, joguinho bem divertido, gente Power Up aí Eu vou deixar o link dele na descrição Caso vocês ficarem interessados de jogar, né De baixar Baixem aí Bem divertido Pesa 200 MB Gratuito, tá? Lançou hoje Jogo Nice demais Ele é simples, né Mas É... Dá pra passar o tempo Dá pra se divertir Você joga lá Pra relaxar sem preocupação Sem ter que ficar farmando nem nada Só Abre o jogo e se diverte, né Bem, se vocês gostaram do vídeo Por favor, não se esqueçam de deixar um like Um gostei aí É... O like me ajuda bastante, gente Eu sempre falo aqui Like ajuda muito no canal Então Não se esqueçam do like neste videozinho E também não se esqueçam de se inscrever Ativar as notificações aí Novidade de games Consoles de PC De celular É... Jogos novos Eu sempre trago aqui no canal Então... E as séries também, tá? Eu tô fazendo as séries de Farmville 3 Tá bem incrível O joguinho bem bacana E... É isso Vou ficando por aqui Um abraço a todos e fui Tch, 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 tch...